Quem fala muito nada faz agora Eu vou pagar pra ver no vim se tu é tudo isso Vamos pra tretar comigo Que hoje eu vou acabar contigo Vou te dar com a sete xereca Com a sete xereca Com a sete xereca Vou te dar com a sete xereca Tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Vou te dar com a sete xereca Que os homens precisam ser mulher A coreografa é tipo vários tipos Gordas, ruivas, loiras Então isso ai é sempre mais complicado Na hora que a gente fala que vai ser esse tipo de mulher A gente nunca acha Mas eu acho que a gente tem que abrir pra todos os tipos de mulher Agora o cenário disso com onde É que a gente já começa a viajar Mas a gente tem que chegar a uma conclusão Levando em consideração que o dia sete é a semana que vem Eu não posso dar muita música pra vocês A gente tem que falar Tá faltando gratidão no discurso dela Nos posts Sacou? Todas podem ser Rebecas Exato Exato Nesse sentido Eu acho que tem um pouco de diferença Porque quando virar vai todo mundo Vai falar pra gente cantar Vou te dar com a sete xereca Só que ai cada uma vai falar o seu próprio nome Entendeu? Então eu acho isso legal Mais balés Pra isso a gente tem que ter a coreografia pronta Existe uma parada que a gente tá fazendo Que é muito maneira A roupa que você foi A roupa que tá no tutorial Tá zero vulgar Inconscientemente Nos shows Nos shows A gente não tá levando a coisa pra vulgaridade Por isso que tá ficando mais foda E que se a gente firmar isso mais vezes Desconstrói Toda vez que eu falo pra pessoa Cai de boca no meu bucetão Meu Deus Ai quando eu mostro Essa é a pessoa que canta Quando eu mostro Essa foi a coreografia O povo fica até confuso Se critica ou não A coreografia tem sido como a calça E não tem sido como a calça Eu vou falar que eu estou impressionada Porque em Dubai a Valesca cantou nos dois shows E Dubai foi abaixo Eu tenho até o vídeo Que ela falou Filma Era um show De uma marca Extremamente elitizada Num barco pra 80 pessoas E ela me lança assim Cai de Eu saí dura É isso que você precisa fazer Entendeu? Ela bate Ela não morre aí É isso que você tem que falar O que eu estou falando Que as mulheres não gostam Eu estou dando voz pra vocês Vocês estão vindo contra mim A Rebeca falou O negócio Se ela fala um negocinho de Ah porque A gente pode sentar A gente não sei o que As mulheres já ficam assim Que não sei o que Aí já começa Ah Rebeca você é foda As mulheres vão uma loucura Quando ela chega Eu vejo que ela chega A Rebeca Vai te dar com a sorte Será que tu vai se apaixonar Do jeito que a pressa te pega Vai te dar com a sorte Vai te dar com a sorte